Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Biologia dentro da matriz Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Biodiversidade ou Diversidade Biológica é a diversidade da natureza viva. Desde 1986, o termo e conceito tem adquirido largo uso entre os biólogos, ambientalistas, líderes políticos e cidadãos conscientizados no mundo todo. Este uso coincidiu com o aumento da preocupação com a extinção observada nas últimas décadas do século XX. O termo biodiversidade refere-se à variedade de vida no planeta Terra, incluindo a variedade genética dentro das populações e espécies, a variedade de espécies da flora, da fauna, de fungos macroscópicos e de micro-organismos, a variedade de funções ecológicas desempenhadas pelos organismos nos ecossistemas e a variedade de comunidades, habitats e ecossistemas formados pelos organismos. A biodiversidade refere-se tanto ao número de diferentes categorias biológicas, quanto à abundância relativa dessas categorias, e inclui variabilidade ao nível local, complementariedade biológica entre habitats e variabilidade entre paisagens. Ela inclui, assim, a totalidade dos recursos vivos ou biológicos e dos recursos genéticos e seus componentes. O termo diversidade biológica foi criado por Thomas Lovejoy em 1980, ao passo que a palavra biodiversidade foi usada pela primeira vez pelo entomologista Wilson, em 1986, num relatório apresentado ao primeiro Fórum americano sobre a diversidade biológica, organizado pelo Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos. A palavra biodiversidade foi sugerida a fim de substituir diversidade biológica, expressão considerada menos eficaz em termos de comunicação. Tendo em vista a importância da biodiversidade para a sobrevivência, tanto de nossas gerações como para as gerações futuras, foram feitas as seguintes propostas. Daí o teste vai apresentar uma série de propostas que visam promover, patrocinar e proteger a biodiversidade e, a partir daí, a gente vai ter que avaliar aquilo que é correto e aquilo que é incorreto. Vamos, então, à proposta 1. Reduzir as liberações de esgoto não tratados em rios, a fim de diminuir os prejuízos causados com a eutrofização da água. Sem dúvida, essa é uma proposta muito interessante para proteger a biodiversidade. Uma vez que menos esgotos são lançados nos rios, menores serão os índices de poluição, menores serão os níveis de mortandades de peixes e várias outras criaturas e, assim, nós temos também uma proteção dessa biodiversidade. Menos esgoto, mais vida. Vamos à afirmativa 2. Aumentar as áreas destinadas à criação de gado para poder melhor alimentar com proteínas as populações carentes e reduzir o desmatamento gerado com a agricultura. Opa, aqui é bom a gente cuidar com um detalhe. É claro que a carência de proteína na dieta de muitas pessoas, de muitas comunidades mais carentes, é um fato inegável. Mas a pecuária pode não ser a melhor solução. Porque, para construirmos novas áreas de pecuária, inevitavelmente será preciso o desmate. Na medida em que a gente destrói mata nativa, para a gente poder ter terra, para poder criar o boi, no caso do gado bovino, nós temos aí uma perda de biodiversidade. Então, essa proposta realmente não é a mais adequada, tendo em vista a proporção da biodiversidade. Vamos analisar agora a proposta 3. Reduzir o uso excessivo de recursos naturais e estimular os processos de reciclagem de materiais, a fim de diminuir os impactos ambientais da atividade antrópica. Gente, atividade antrópica é uma expressão um pouco comum, mas o termo antrópico faz referência à ação humana sobre o meio. Então, tudo aquilo que o homem faz em relação à natureza, antropos, que é o homem, está ligado a essa ação antrópica. Na medida em que a gente racionaliza e recicla os materiais, essa é uma forma indireta de protegermos os ecossistemas e, portanto, protegermos a biodiversidade. Uma boa proposta é essa. Vamos à proposta 4. Ações governamentais com o objetivo de aumentar a produtividade da agricultura e diminuir as áreas de terras cultivadas. Isso aí é uma boa proposta, que dá até para fazer uma ligação com aquela da questão da pecuária. Veja, na medida em que a agricultura se torna mais produtiva, nós precisamos de menos áreas cultivadas. Quanto menos áreas cultivadas se tem, menor será o nível de desmatamento. Na medida em que se desmata menos, a biodiversidade sai ganhando. Uma boa proposta é essa. Vamos analisar a proposta 5. Ações governamentais que estimulem a redução da emissão de gases do efeito estufa. Essa, sem dúvida, é uma boa proposta para protegermos a biodiversidade. Na medida em que se reduz os impactos ambientais do efeito estufa e do consequente aquecimento global, nós temos uma proteção mundial dos ecossistemas e, portanto, uma medida que promove e protege a biodiversidade. Vamos agora à pergunta que efetivamente está sendo feita. Assinale a afirmativa que contenha propostas que efetivamente colaboram com a proteção da biodiversidade. Então, vejam, a alternativa B é realmente a única que contempla. As propostas 1, 3, 4 e 5 são bastante coerentes, sendo que a 2 é a falsa do conjunto. Vamos a mais uma questão. O monóxido de carbono é um dos principais poluentes presentes nos grandes centros urbanos. Sua principal fonte é a queima incompleta dos combustíveis dos veículos automotores. Uma vez na atmosfera, passa a ser inalado pelas pessoas atingindo a corrente sanguínea, onde passa a exercer seus efeitos tóxicos sobre a saúde. Para termos uma ideia mais clara sobre o assunto, apresentamos uma tabela que mostra a concentração de CO e a classificação do ar relativa a essa concentração. Essa tabela, então, apresenta a concentração de monóxido em partes por milhão e justamente o efeito que ele provoca na qualidade do ar. Então, nós temos qualidade de ar inadequada, péssima e crítica em função da concentração, do aumento da concentração do monóxido. A segunda tabela, por sua vez, ela vai mostrar os efeitos que determinadas concentrações de monóxido no ar provocam sobre a saúde humana. Observem que na medida em que aumenta a concentração de monóxido de carbono, 10, 15, 60, 100, observem também que os efeitos sobre a saúde também se afetam, né? Começa com dificuldade visual, depois dor de cabeça, tontura, podendo, quando os níveis de monóxido estão muito altos, chegar até mesmo à morte. A tontura e a fraqueza muscular, sintomas de inalação de doses significativas de monóxido de carbono por uma pessoa, indica que... Bom, então agora a pergunta se apresentou. Eles querem saber quais são os efeitos que o monóxido vai causar nas pessoas em função desses níveis de tontura, desses níveis de saúde apresentados pela tabela. Antes de nós avançarmos na análise disso, é bom lembrarmos quais são os efeitos que o monóxido de carbono gera na saúde humana. O monóxido de carbono, ele tem a capacidade de ligar-se no mesmo sítio em que oxigênio e gás carbônico ligam-se na hemoglobina, mas com uma grande diferença. O monóxido de carbono, ele liga na hemoglobina de forma irreversível. Então, na medida em que a pessoa vai inalando doses de monóxido, a quantidade de hemoglobina disponível no sangue se torna cada vez menor. Na medida em que o CO liga-se de forma irreversível à hemoglobina, a capacidade de transportar oxigênio e de eliminar CO2 da nossa hemoglobina sanguínea acaba diminuindo sensivelmente. Daí os sintomas de tontura, levando até mesmo à morte, no caso de inalação excessiva. A partir desse raciocínio, então, vamos agora analisar as alternativas. Começando pela alternativa A. O monóxido age diretamente nos canais semicirculares, afetando o equilíbrio do corpo, bem como afeta o sistema muscular, dificultando os processos de contração e relaxamento musculares. Gente, aqui eles aproveitaram para confundir um pouco o candidato. Porque, veja, os canais semicirculares ou labirinto, eles representam uma estrutura do ouvido interno, responsável pelo equilíbrio do corpo, o que nos leva a confundir a tontura com perda de equilíbrio do labirinto, o que não tem nada a ver. O monóxido liga-se de forma irreversível à hemoglobina. Na medida em que eu tenho menos hemoglobina circulante, os níveis de oxigênio no meu sangue também diminuem. Esta é a causa da tontura e esta é a causa da fraqueza muscular, a falta de oxigênio provocada pela ligação irreversível do monóxido com a hemoglobina. Essa alternativa é falsa, portanto. Vamos à afirmativa B. O monóxido impede a absorção de glicose pelas células da parede intestinal, o que, por sua vez, reduz a capacidade das mitocôndrias de produzirem energia através de processos de respiração aeróbia. De novo, uma alternativa que confunde. Porque, veja, como o sujeito está fraco, fraqueza muscular, é de se imaginar que pode ser que falte glicose para ele. Mas não é o caso. A fraqueza muscular se deve a baixa oxigenação provocada pelo efeito do monóxido. Não tem nenhuma ligação com o aparelho digestório e a sua capacidade de absorver glicose. É falsa, portanto, a afirmativa B. Vamos à afirmativa C. O sistema de coordenação neuromuscular tem seus neurotransmissores afetados diretamente pelo monóxido, o que, por sua vez, explica a tontura e a fraqueza muscular, verificada em dosagens mais altas de monóxido de carbono na corrente sanguínea. Estamos, novamente, diante de uma afirmativa falsa. O monóxido não tem ligação com o sistema nervoso, nem com os neurotransmissores, que agem nas sinapses dos neurônios. O monóxido, ele liga-se de forma irreversível à hemoglobina, o que diminui a taxa de oxigenação e diminui a capacidade de o organismo eliminar o gás carbônico. É, portanto, falsa a afirmativa C. Vamos analisar a afirmativa D. O monóxido, a partir de certas dosagens, afeta a visão, confundindo o sistema nervoso central, o que explica a tontura, bem como afeta os mecanismos actinamiosina, responsável pelos processos de contração muscular. Gente, não tem ligação de novo. O mecanismo actinamiosina são proteínas musculares que geram a contração do tecido muscular. Mas essa contração do tecido muscular só vai acontecer se as mitocôndrias gerarem energia. E para isso é preciso o oxigênio. Mas como o sujeito inalou doses elevadas de monóxido, a sua hemoglobina está comprometida. Então, está comprometido também o transporte de oxigênio. Quando falta oxigênio, os músculos falham. Daí a fraqueza muscular associada à respiração, à inalação excessiva do monóxido. É falha, portanto, essa alternativa. Vamos à alternativa E. O transporte de gases na corrente sanguínea foi alterado, uma vez que o monóxido liga de forma irreversível a hemoglobina presente no sangue. O que, por sua vez, compromete a absorção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico no corpo humano. É isso que a gente vem desde o início do teste discutindo. O papel do monóxido de carbono é justamente esse. Ele se combina de forma irreversível à hemoglobina. É o que explica, por exemplo, a baixa resistência de fumantes. Você sabe que quem fuma, o cara vai dar uma corridinha, vai lá, parece que está botando os pulmões para fora. Por que o fumante tem uma baixa capacidade respiratória? Por causa do cigarro. O cigarro, ele libera monóxido. Então, toda pessoa que fuma, e até mesmo o fumante passivo, ele está consumindo esse monóxido. E o monóxido está se ligando na sua hemoglobina, diminuindo a sua capacidade de oxigenação. Então, recordando, o gabarito correto é a alternativa E. O transporte de gases na corrente sanguínea foi alterado, uma vez que o monóxido liga-se de forma irreversível à hemoglobina presente no sangue, o que, por sua vez, compromete a absorção de oxigênio e a eliminação de gás carbônico para fora do corpo humano. Vamos a mais um teste. A figura a seguir ilustra, de forma esquemática, um dos principais ciclos biogeoquímicos da natureza. Trata-se do ciclo do nitrogênio, responsável em fornecer compostos nitrogenados fundamentais para os organismos produzirem aminoácidos, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, essenciais à manutenção da vida em nosso planeta. É importante observar que no ciclo do nitrogênio, os vegetais e os animais nunca absorvem o nitrogênio atmosférico diretamente. Essa é uma questão muito comum nos vestibulares, né? E o Enem também não vai deixar atrás. Ou seja, o nitrogênio atmosférico, o N2, ele somente pode ser absorvido por bactérias, por cianobactérias e por alguns tipos de fungos, chamados fungos micorriza. Então, as bactérias, e vocês têm que analisar detalhadamente o esquema, elas promovem uma série de transformações, transformando o nitrogênio do ar em amônia, a amônia vai ser absorvida por bactérias nitrificantes, que vão converter essa amônia em nitrito, o nitrito posteriormente vira nitrato, o nitrato então será absorvido pelas plantas, e aí nós temos toda a sequência de produção de compostos nitrogenados. As plantas também absorvem a amônia, elas aproveitam também a amônia como fonte de nitrogênio, mas jamais o nitrogênio atmosférico. Bem, vamos analisar agora o que o teste vai nos questionar. Então, o importante é perceber que os micro-organismos desempenham um papel fundamental no processo do ciclo do nitrogênio e no que garante a fertilidade do solo. Na medida em que os micro-organismos morrem, a fixação de nitrogênio e a liberação de compostos nitrogenados para as plantas também diminuem. Mas, vamos analisar agora o que pede o nosso teste. Tendo em vista a saúde e a fertilidade do solo e sua relação com o ciclo do nitrogênio, erramos ao afirmar que... Então, vamos apresentar cinco afirmativas, eu tenho que perceber aquela onde há uma falha nesse raciocínio. Vamos à alternativa A. O nitrito e o nitrato são importantes fontes de nitrogênio para os vegetais realizarem sua síntese de aminoácidos e bases nitrogenadas. Sem dúvida nenhuma, as bactérias fixando o nitrogênio formam nitrito e nitrato que acabam sendo fonte de sais minerais para as plantas. Está correta a alternativa A. Vamos à alternativa B. Os produtos de excreção animal, como fezes e urina, entram no ciclo do nitrogênio através de micro-organismos decompositores que, liberando amônia, enriquecem o solo com compostos nitrogenados biodisponíveis para as plantas. Aliás, o esquema mostra bem claro isso, a gente chega até a especificar que as fezes entram no ciclo e são decompostas por micro-organismos sendo transformadas em amônia, o que é fonte de nitrogênio para as plantas. É correto o que está sendo afirmado. Vamos à afirmativa C. As queimadas contribuem para o aumento da fertilidade do solo, uma vez que destroem micro-organismos e enriquecem a terra com cinzas abundantes em sais minerais, tão importante para o perfeito desenvolvimento dos vegetais. Opa, aqui nós temos um pequeno engano. Veja bem, é verdade que cinza de planta queimada é rica em sal mineral e sal mineral é bom para o solo, porque é fonte de sal mineral para a planta. Mas o fato de a queimada acontecer implica em dizer que as bactérias do solo morrem. E aí com a morte desses micro-organismos do solo, nós temos uma menor fixação de nitrogênio. Dessa forma, o agricultor vai ter que gastar mais dinheiro com adubação química. Então, essa medida efetivamente não é boa e eis a alternativa falsa. Vamos à alternativa D. A rotatividade de cultura com plantas leguminosas, como soja, fava, feijões, por exemplo, enriquece o solo com compostos nitrogenados, contribuindo para a redução dos gastos do agricultor com adubação. Exatamente. Plantas leguminosas vivem associadas com bactérias chamadas de bactérias risóbium. As bactérias do gênero risóbium são bactérias fixadoras de nitrogênio, isto é, transformam o nitrogênio do ar em amônia, que torna-o disponível para a planta. Então, quando se planta feijão, soja, fava, enfim, quando se planta uma leguminosa, o solo se enriquece com compostos nitrogenados e se reduz os gastos com adubação. Está correta, portanto, essa afirmativa. Vamos à alternativa E. As bactérias fixadoras exercem importante papel na saúde e fertilidade do solo, uma vez que transformam o nitrogênio atmosférico em amônia. Essa é uma das grandes vantagens desses micro-organismos. Sem dúvida está correto. Recatulando, então, a questão correta, a alternativa correta para nós marcarmos é a letra C. É a única que é a falsa da coleção. As queimadas contribuem para o aumento da fertilidade do solo. Não, elas contribuem para uma redução da fertilidade do solo. Essa é a falha da alternativa. Vamos a mais uma questão. O biodiesel obrigatório. Desde 1º de julho de 2009, o óleo diesel comercializado em todo o Brasil contém 4% de biodiesel. Esta regra foi estabelecida pela Resolução 2-2009 do Conselho Nacional de Política Energética, publicada no Diário Oficial de 18 de maio de 2008, que aumentou de 3% para 4% o percentual obrigatório de mistura de biodiesel ao óleo diesel. A contínua elevação do percentual de adição de biodiesel ao diesel demonstra o sucesso do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel e da experiência acumulada pelo Brasil na produção e no uso em larga escala de biocombustíveis. O Brasil está entre os maiores produtores e consumidores de biodiesel do mundo, com uma produção anual em 2008 de 1 bilhão e 200 milhões de litros e uma capacidade instalada em janeiro de 2009 para 3 bilhões e 700 milhões de litros. O biodiesel é um combustível produzido a partir de óleos vegetais ou de gorduras animais. Dezenas de espécies vegetais presentes no Brasil podem ser usadas na produção do biodiesel, entre elas, soja, dendê, girassol, babassu, amendoim, mamona e pinhão manso. Entretanto, o óleo vegetal in natura é bem diferente do biodiesel, que deve atender a especificações estabelecidas pela resolução da ANP nº 07-2008. Uma das vantagens ecológicas da utilização do biodiesel em relação aos combustíveis tradicionais no que diz respeito ao aquecimento global é... Então, uma questão específica que envolve queima de combustíveis, gás carbônico e aquecimento global. Vamos lá, então. Iniciando pela alternativa A. O fato de os biocombustíveis não poluírem o meio ambiente. Opa, aqui não é bem assim. Os biocombustíveis, sem dúvida nenhuma, é uma boa jogada para a proteção ambiental. Mas o fato de haver combustão dentro do motor e sempre vão gerar óxidos que colaboram com elementos de poluição. Então, não está absolutamente correto. É falsa a afirmativa A. Afirmativa B. O fato de os biocombustíveis não liberarem doses significativas de gás carbônico adicional à atmosfera. Opa, aqui nós temos uma proposição correta. Sem dúvida, a grande vantagem em relação ao efeito estufa é que o biodiesel, ele libera CO2 que já estava na atmosfera. A soja, por exemplo, ele absorve o CO2 na fotossíntese, transformando em óleo. Esse óleo, posteriormente, é queimado e o CO2 é devolvido. Então, observem que a queima de biocombustíveis não faz aumentar os níveis de CO2 mundial, o que não afeta o efeito estufa. Vamos analisar a afirmativa C. O fato de os biocombustíveis não terem relação com o ciclo do carbono. Não, isso é falso. Os biocombustíveis, quando queimados, liberam o CO2. Então, tem ligação, sim, com o ciclo do carbono. É falsa essa afirmativa. Afirmativa D. O fato de os biocombustíveis promoverem uma maior absorção de gás carbônico em função do processo de fotossíntese realizado pelas plantas de origem. Num primeiro momento, isso até poderia confundir o candidato. Mas vejam que a planta, ela absorve realmente, como é afirmado, o CO2 durante a fotossíntese. Porém, quando o biocombustível é queimado, o CO2 é devolvido. Então, é falsa, portanto, essa afirmativa. Vamos à afirmativa E. O fato de os biocombustíveis adicionados aos combustíveis tradicionais contribuírem para aumentar a absorção de calor na atmosfera, o que, por sua vez, reduz os impactos do efeito estufa. Gente, é exatamente o contrário. O gás carbônico, ele provoca o aumento do efeito estufa. E não como é afirmado. É falso. Recapitulando, então, nós temos como gabarito correto a alternativa B. O fato de os biocombustíveis não liberarem doses significativas de gás carbônico adicional à atmosfera, o que estabiliza a questão do efeito estufa e resolve uma série de problemas. Em relação aos principais poluentes modernos e seu impacto nos ambientes, relacione os dados do quadro abaixo. Enfraquecimento da camada de ozônio, o que permite maior entrada de radiação ultravioleta e um aumento significativo nas taxas de mutações genéticas. Esse problema está relacionado com o item 2 da tabela, a liberação de gases à base de CFC, à base de cloro, flúor e carbono. Possuem efeito bioacumulativo nas cadeias alimentares, prejudicando, sobretudo, os organismos dos últimos níveis tróficos. Essa afirmação tem a ver com o item 3 da tabela, pesticidas organoclorados. Eles se acumulam nas cadeias alimentares, na medida em que os níveis mais elevados apresentam maior concentração desse poluente. É o que se chama de bioacumulação ou magnificação trófica. Afetando a impermeabilidade das penas das aves, interferem em seu controle de temperatura, o que normalmente leva esses animais à morte. Essa afirmação tem a ver com o item 4 da tabela, que fala na questão dos derramamentos de petróleo. O óleo, muitas vezes, dissolve a gordura da pena das aves marinhas, o que faz com que a água entre em contato com a pele, matando o animal por variação térmica. Eutrofização, o que leva a uma redução nos níveis de oxigênio na água, prejudicando, sobretudo, os seres aeróbios. Essa afirmação está relacionada ao item 1 da tabela. Esgotos biodegradáveis e poluentes biodegradáveis, uma vez lançados no ambiente, eles sofrem decomposição, fazendo aumentar o nível de sal mineral na água, o que leva à eutrofização. Temos, então, como gabarito correto, a alternativa B. Vamos a mais um teste. A tabela informa dados sobre as reservas, produção e consumo de carvão mineral no mundo. Nessa tabela, é importante perceber que, na quinta coluna, da esquerda para a direita, aparece a participação brasileira na queima mundial de carvão mineral. E vejam, observem ali, que o Brasil representa 0,1% do carvão queimado no mundo. O que significa que o nosso país é um dos países que menos danos causa por poluição de carvão mineral. Ou seja, derivados de enxofre que levam à chuva ácida, no nosso país não tem significação no que diz respeito à queima de carvão mineral, como é verificado em países da Ásia, Europa, Estados Unidos. E a gente pode perceber nessa quinta coluna. Ela é a chave para a solução desse teste. A partir da análise desses dados e de seus conhecimentos sobre os impactos ambientais provocados pelo uso do carvão mineral como fonte de energia, assinale a afirmação que melhor analisa as consequências ambientais do uso em larga escala do carvão mineral. Então, vamos por parte. Primeira alternativa A. Os países asiáticos são os que mais contribuem para a poluição mundial de metais pesados, uma vez que o cadmio e o chumbo são compostos liberados durante a combustão do carvão mineral. Então, aí nós temos uma pegadinha, na verdade, né? Porque a queima do carvão, ela está ligada à liberação de CO2, mas principalmente óxidos de enxofre, que em contato com a umidade do ar, formam ácido sulfúrico e daí a precipitação ácida. Não tem nenhuma relação com o metal pesado. É falsa, portanto, essa afirmativa. Vamos à afirmativa B. No Brasil, os efeitos da precipitação ácida em função da acidez gerada pelos óxidos de enxofre liberados na combustão do carvão mineral são poucos significativos em relação aos países da América do Norte e Ásia. Exatamente como a gente pode constatar na tabela. Porque a tabela mostra que a participação brasileira na queima mundial de carvão mineral está na ordem de 0,1%. Então, a quantidade de enxofre liberado pela queima do carvão mineral no Brasil é praticamente desprezível, o que torna essa afirmativa verdadeira. Vamos à afirmativa C. No Brasil, em função da baixa utilização de carvão mineral como fonte de energia, verifica-se uma maior combustão de álcool nos veículos, o que explica nossas elevadas taxas de liberação de dióxido de enxofre na atmosfera. Gente, isso é falso. Veja bem, a queima de álcool não está envolvida com a liberação do enxofre. O que libera enxofre para a atmosfera é a combustão de carvão, o carvão mineral. E como a tabela nos mostra que o Brasil tem uma baixa utilização desse composto, não há nenhuma relação com a questão do álcool. É falsa, portanto. Vamos à afirmativa D. Gente, isso também é totalmente falso. A baixa utilização do carvão em nosso país se deve aos imensos recursos hidrelétricos, que são a principal fonte de energia de nosso país, diferente de países do norte da Europa e da Ásia ou da própria América do Norte. Vamos à alternativa E. Os países do Oriente Médio apresentam baixa utilização de carvão mineral como fonte de energia porque aproveitam ao máximo seus recursos hídricos, evitando assim a queima de combustíveis e protegendo o seu meio ambiente dos efeitos nocivos do dióxido de enxofre. Gente, países do Oriente Médio são grandes produtores de petróleo. Eles usam esse petróleo, que para eles é muito barato, como fonte de energia. É falsa, portanto, essa afirmação. Então, o que nos leva ao gabarito B, que é o gabarito correto? No Brasil, os efeitos da precipitação ácida em função da acidez gerada pelos óxidos de enxofre liberados na combustão do carvão mineral são pouco significativos em relação aos países da América do Norte e à Ásia, como é apresentado na tabela. Vamos a mais uma questão. Controvérsias e discussões. Talvez, em nenhum outro momento, o mundo científico tenha assistido tantas controvérsias como que estão ocorrendo na atualidade sobre a manipulação de gênios, curas cromossômicas, plantas e animais produzidos através de biotecnologia. Novos paradigmas científicos estão sendo adotados. Os cientistas, em todo o mundo, procuram desvendar a chave dos seres humanos, animais e vegetais. No momento, os cientistas anunciam a engenharia genética e a biotecnologia como uma última revolução, configurando-se como uma das maiores conquistas científicas. O mundo se encontra na era do supermercado transgênico. Alimentos com genes modificados chegam à mesa dos consumidores, como a cenoura mais doce e contendo doses extras de beta-caroteno, o arroz com mais proteínas, a batata com retardo de escurecimento, o melão com maior resistência a doenças, o milho resistente a pragas, a soja com genes de castanha do Pará, que aumenta seu valor nutritivo, o tomate longa-vida, tendo sido o primeiro alimento transgênico a ser comercializado, e a ervilha com genes que permitem sua conservação por mais tempo. Em relação à saúde humana, uma das fontes geradoras de tanta polêmica que envolve o consumo de alimentos transgênicos é o que vai estar escrito em alguma das afirmativas. Mas antes de nós avançarmos, é bom ter em mente, claro, qual é a fonte de toda essa polêmica. O grande fato de existir essa polêmica em torno dos alimentos transgênicos é o fato de que, até hoje, não se compreendeu ao certo quais serão os impactos que esse tipo de alimento provoca em nós. Então, uns dizem que causam problemas, outros dizem que não. O fato é que, cientificamente, não há nada comprovado, nem para o bem e nem para o mal. Então, isto é a fonte da polêmica. Não sabemos ainda, efetivamente, se os alimentos transgênicos vão melhorar ou vão piorar a nossa saúde. E, a partir daí, o teste foi constituído. Vamos analisar, para começar, a alternativa A. É o fato de eles terem ação mutagênica mutagênica sobre as diferentes células do corpo. Gente, está certo que os alimentos transgênicos geram polêmica, mas a gente não sabe exatamente quais são os seus efeitos. Mas, daí, para afirmar que eles têm ação mutagênica, isso já teria sido facilmente percebido pelas experiências científicas, o que descarta, portanto, a alternativa A. Vamos à alternativa B. É o fato de seus impactos sobre a saúde humana não serem bem compreendidos ainda. Aí que está o X da questão. Essa é, na verdade, a causa principal de toda a polêmica. Vamos ver, rapidamente, a alternativa C. É o fato de a produção de tecnologias transgênicas estarem sob controle de poucos grupos empresariais que poderão dominar o mercado de alimentos em um futuro próximo. No início da discussão da questão dos transgênicos, isso até era verdade. Hoje, não. Essa tecnologia já se pulverizou. Várias entidades de pesquisa de governos do mundo inteiro estão trabalhando nessa área, de forma que esse raciocínio não faz sentido. Vamos à próxima afirmativa. É o fato de esses alimentos estarem envolvidos com processos alérgicos nos casos de intoxicação alimentar. Gente, até pode ser que em um caso ou outro isso ocorra, mas não é em função de possíveis ou prováveis alergias que a polêmica existe. Então, vamos à alternativa E. É o fato de seus efeitos negativos sobre a produção de hormônios sexuais. Gente, aí eles pegaram pesado também. Ou seja, não há nenhuma comprovação científica de que os transgênicos alterem o nosso sistema glandular de forma a inviabilizar, alterar ou modificar o sistema de produção de hormônios. Então, recapitulando, a alternativa correta é a alternativa B. É o fato de seus impactos sobre a saúde humana não serem bem comprometidos ainda. Vamos a mais uma questão. A proliferação de favelas na periferia de grandes cidades brasileiras é um fenômeno social cujo crescimento se encontra fora de controle. Populações carentes de suas necessidades fundamentais, como a própria moradia, se vêm obrigadas a construírem seus barracos em terrenos de invasão ou de propriedade das prefeituras, improvisando como podem e sem o auxílio do poder público. Se estabelecem muitas vezes próximos aos mananciais hídricos, arroios e rios. Desamparados dos serviços básicos de saneamento, os moradores de muitas favelas canalizam seus esgotos diretamente para os cursos d'água, através de valetas improvisadas, sem nenhum critério técnico. Desta forma, enormes quantidades de lixo e desertos humanos são lançados nos rios, contribuindo para piorar ainda mais as condições de vida dos organismos aquáticos. Situações como essas acontecem todos os dias nas grandes cidades brasileiras. E, no final das contas, quem leva pior é o meio ambiente. Assim, esgotos domésticos lançados nos rios, sem o devido tratamento, contribuem para... Então, nós temos aqui uma questão que vai avaliar o impacto ambiental de esgotos em rios em função de problemas e dificuldades na estrutura da nossa própria sociedade. Vamos ver isso alternativa por alternativa. Primeiro, alternativa A. Reduzir os níveis de acidez da água dos rios, o que, por sua vez, acelera o processo de redução da solubilidade do oxigênio nessas águas, matando os peixes por asfixia. Não, gente, olha, há uma falha aí. O esgoto, quando entra em decomposição, boa parte dessa decomposição, acontece de forma anaeróbia, ou seja, por processos de fermentação, o que aumenta a acidez, o que torna, portanto, essa afirmativa errada. Vamos à afirmativa B. Acelerar o processo de liberação de gases destruidores da camada de ozônio, o que contribui para uma maior penetração de radiação ultravioleta e um correspondente aumento nas taxas de mutações dos organismos. Gente, nada a ver. O esgoto doméstico liberado por essas comunidades contribui para a eutrofização do rio. O que destrói a camada de ozônio são os gases à base de CFC que são liberados pela indústria. É falsa, portanto. Afirmativa C. Reduzir os níveis de sais minerais dissolvidos na água, o que, por sua vez, contribui para a redução da quantidade de algas. Gente, isso é falso. O esgoto, quando entra em decomposição, no final das contas, a matéria orgânica do esgoto se transforma em sal mineral, o que promove um aumento na população de algas e não uma redução. É falso, portanto. Vamos à alternativa D. Um maior suprimento de matéria orgânica necessária ao metabolismo das algas, que aumentam em quantidade e dificultam a passagem de luz para as camadas mais baixas do rio. Novamente, temos uma afirmação falsa. A alga não absorve a matéria orgânica do ambiente. Então, a matéria orgânica do esgoto, para a alga, diretamente não serve de nada. A matéria orgânica é decomposta, vira sal mineral, aí sim a alga absorve. É falsa, portanto. Vamos à última afirmativa. Aumentar a proliferação de micro-organismos aeróbios e reduzir os níveis de oxigênio dissolvidos na água, ocasionando morte de peixes, crustáceos, moluscos e outros animais. Exatamente aí que está a resposta. O esgoto lançado por essas comunidades entra em decomposição, o processo de eutrofização, a matéria orgânica se converte em sal mineral, a população de algas aumenta, a água fica esverdeada. Na medida em que a água fica esverdeada pelo excesso de algas, a luz não passa para as camadas profundas. Lá embaixo, as algas sem luz não fazem fotossíntese, não liberam oxigênio e os peixes morrem por asfixia. Então, recapitulando, resposta correta, resposta E. Aumentar a proliferação de micro-organismos aeróbios e reduzir os níveis de oxigênio dissolvidos na água, ocasionando morte de peixes, crustáceos, moluscos e outros animais. E aí E aí E aí E aí